Oi galera, como vai? Hoje estou trazendo mais uma reação a um vídeo muito engraçado para você do canal Fusca Unido e o link para o canal fica na descrição, verifique-me lá, do Davi Brown. O vídeo se chama Falando Alemão no Drive-Thru. Então, ela estava principalmente dirigindo com seu carro no Drive-Thru no Brasil e começou a falar em alemão. E nesse vídeo eu vou reagir hoje. Então, vamos lá. Eu acho que... porque eu não tenho muito dinheiro, mas eu estou gravando aqui, e então eu precisaria de alguma coisa para comer ou para comer. Ou algo que não é muito caro, que você poderia dizer, ou que você poderia fazer, ou que você poderia fazer, ou... Eu falo de mim mesmo. Você fala em alemão? Alemão! Alemão! Alemão? Alemão! Eu só quero uma pequena Coca-Cola. O que? 50. O que? 50 anos. Obrigado. Obrigada. Ai! Eu... Eu quero saber se perder nada, aquilo que está muito bem ou pode beber, algo que está muito caro, é algo que está muito caro, mas não é tão caro. Eu quero saber se perder nada, eu já não tenho ansiedade, mas eu já tenho muito caro. Eu não quero saber se atrever nada, porque eu realmente não vou tomar um barato bem ou algo. Não. 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 E... Na próxima janela. Entendi. Obrigado. Big Mac. Não fala inglês. Não fala inglês. Englês? Não, não. Não. É o levo. Sopi? Não. 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 Como é que eu gosto de ensinar? O chiquinho júnior? O chiquinho júnior. Seis chiquinhos júnior. Se você quer um pedido pequeno, você quer um pedido? Não. Pega. 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 Essa é a pegadinha para o seu pedido durar dez vezes mais quando você está com fome. É. Você me mandou um pedido? Sim. O chiquinho júnior. O chiquinho júnior. O chiquinho júnior. Ainda, você tem que ganhar mais dois. Mais dois. Mais dois. Você pode ganhar mais dois. Mais dois. Mais dois. Ah, dois. Sim. O cara acabou de me vender uma Guaraná por dois reais, cara. Ai, ai, ai. Que engraçado. O que os caras não fazem para sair dos apuros, né? The Coke? É uma coca. Mas, mas, mas... Acabei de pagar por uma coca pequena e recebi uma média grátis. As vantagens de ser alemão, não é verdade? As vantagens de ser alemão, não é verdade? As vantagens de ser alemão. Eu achei muito engraçado, porque no início, ela fala muita coisa, tipo, eu não sei o que falar, o que estou fazendo aqui, essa coisa. E depois, ela fica, ah, na verdade, eu só quero uma coca. Estou bem engraçado. E depois que ela não falou mais na mão, né? Era, tipo, linguagem de sinais desse jeito. E achei interessante que um desses caras lá no drive-in, ou drive-to, eles falaram inglês. Esse cara, um cara falou muito bem inglês, né? Mesmo assim, acabou de ser linguagens de sinais, principalmente. Mas assim, eu sei como vou fazer a próxima vez quando eu visito o Brasil. Eu vou pedir uma coca falando muita coisa em alemão. Muito engraçado. E como eu já falei, o link para o vídeo e para o canal fica na descrição, né? Verifique-me lá. Então, espero que tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo se você gostou. Aqui tem mais um vídeo para você. E não esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo mais e respeite. Tchau.